Oi, galera, vocês, estão gostando, dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos, outros conteúdos, vamos, Carol Castro revela se existe a possibilidade de viver relação aberta, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, a partir de agosto, Carol Castro poderá ser vista no filme 2 mais 2, longa que conta a história de um casal que resolveu procurar um outro para apimentar a relação. No entanto, para a atriz, essa não é uma opção para sua vida. Não que eu critique quem opta por um casamento aberto, mas não tem inteligência emocional para isso, confessou a famosa, em conversa com a Veja. No filme, a atriz, que fará par romântico com Marcelo Cerrado, é uma jornalista do tempo da televisão, que está entediada com o casamento de 16 anos. Para dar uma mudada na relação, os dois decidem aderir à troca de casais. Nessa busca, eles encontram o casal formado pelos personagens de Roberta Rodrigues e Marcelo Lar. Castro, que poderá ser vista com os colegas de produção em cenas de sexo, contou como foi a experiência. Fácil não foi, mas a abordagem é leve, contudo muito ensaiado e coreografado como se fosse um balé, revelou. Recentemente no Instagram, a famosa postou um banner do filme e legendou, estamos chegando. Dia 12 de agosto estreia nos cinemas essa comédia super divertida dirigida pelo amigo incrível mestre do humor arroba Marcelo Zabac. Depois de emplacar grandes sucessos de público como roteirista, de pernas pro ar, suas mulheres ao mar e loucas pra casar, entre outros, ele nos conduziu nessa aventura amorosa, atrapalhada e hilária. Não percam. Obrigada a todos os envolvidos. Foi uma equipe nota mil. Ponto cabe ressaltar que Carol Castro, que revelou não ter emocional para ter uma relação aberta, namora com Bruno Cabrerizo. Inclusive, em recente entrevista a colunista Patrícia Cogutti, do jornal O Globo, a artista contou que não costuma beijar o amado na frete de sua filha, fruto da sua relação com Felipe Prazeres. A gente fez a transição de uma maneira muito respeitosa. Bruno tem filho também, ele entende isso. Até hoje não ficamos de beijos e abraços na frente dela, contou ela, que completou. Hoje é até mais comum de acontecer, mas no início ele era um amigo que visitava. Aconteceu naturalmente, um passo de cada vez. A Nina adora o Bruno e vice-versa. Ele já conheceu o Felipe. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.